Antes de começar este vídeo, eu vou pedir que vocês assistam nessa entrevista do ministro Eduardo Pazuello, em que ele faz algumas afirmações, afirmações de que São Paulo não deu nenhum centavo ali na fase 3 do desenvolvimento da vacina da Coronavac, que o Ministério da Saúde nunca teve nenhuma postura contra a vacina do Butantan, que não teve boicote nenhum, que todo o Parque Fabril foi financiado pelo governo federal, sem um centavo do estado de São Paulo, vocês vão ver aí. Assiste aí. Tudo que tem no estado de São Paulo, no Butantan, é contratado e pago pelo Ministério da Saúde, pago pelo SUS, pago pelos senhores. É impressionante a cara de pau desse ministro incompetente, irresponsável e agora também mentiroso. Você pode mentir pra sua base de bolsonarista alienado que não lê, que não busca a fonte primária da informação. Mas você não engana quem estava na Câmara dos Deputados vendo o governo federal boicotar não só a vacina, mas o estado de São Paulo como um todo. Aí você fala um pouquinho, mas cadê a mentira? O Flávio Bolsonaro lá, o rachadeiro, o quadrilheiro, o vagabundo, não até mostrou lá o documento que prova, que veio os 80 milhões do governo federal pra vacina ali do estado de São Paulo na fase 3, que é o Parque Fabril do Butantan, não foi financiado pelo governo federal? Não mostrou lá o documento? Vamos lá, eu vou pedir pro editor colocar e eu vou provar com documentos o que eu tô falando aqui, porque é pra ver se o gado entende, é se colocando, escraxando a verdade na cara, se esfregando, ver se tira um pouco da bosta de desinformação que tá jogada na cara do gado, que parece que ele gosta de se refestelar nesse monte de coliforme fecal de desinformação. Coloca na tela, editora, a medida provisória número 994. Não acreditem em mim, leiam, prestem atenção na redação da medida provisória número 994, assinada por Jair Bolsonaro. Todo o financiamento do governo federal pro desenvolvimento de vacina foi destinado a Fiocruz. Todo o financiamento. Zero, zero. Vejam, encontrem o artigo na medida provisória de financiamento de vacina, onde está o Instituto Butantan? Encontraram? Não encontraram. Sabe por quê? Porque o governo mandou 100. Inclusive a bancada paulista pressionou deputados de todos os partidos eleitos pelo estado de São Paulo, pressionaram o governo federal e falou, e aí? Peraí, São Paulo tá financiando o rumbo da União há décadas. Há décadas. A cada 10 reais que o paulista paga de imposto, só 2 voltam do governo federal. E o ministro ainda tem a cara de pau de publicar uma medida provisória que não financia a vacina sendo desenvolvida no estado de São Paulo, porque a vacina de Oxford também tava sendo desenvolvida dentro do estado de São Paulo. A Unifesp foi parte fundamental do desenvolvimento da vacina de Oxford. Aqui, acompanhei de perto. Eu, inclusive, destinei emenda, financiei, com dinheiro de minhas emendas parlamentares, revertidas pra população. Como as emendas parlamentares de deputados devem ser revertidas, né? Diferente do que alguns fazem por aí. A base bolsonarista, né? Veja, você já parou pra se perguntar dos 15 milhões que os deputados federais têm direito de destinar aos municípios todos os anos. Onde é que foi parar dos deputados bolsonaristas? Dá uma olhadinha. Vai atrás, deputado bolsonarista do seu estado, pra ver pra onde é que foi. O meu você sabe muito bem. Eu presto conta sempre. Sempre. Não só de emenda, mas de, enfim, gastos de gabinete, tudo. Vê quem mais presta conta. Muito bem. Mas esse é um capítulo à parte. A medida provisória não financiou nada. Nada da vacina do Butantan. E digo mais. Ainda que tivesse mandado dinheiro via medida provisória pra vacina do Butantan, não tá fazendo favor nenhum. Dinheiro do governo federal é o... A maior parte do dinheiro do governo federal, proporcionalmente, é do estado de São Paulo. Ô, pera aí, ô, ministro, tá louco? Esqueceu que quem mais paga imposto no Brasil é o estado de São Paulo? É o mais populoso? É óbvio que vai ter mais imposto. É o mais populoso e é um estado que, com todos os seus problemas, e tem muitos, é superavitário. Um dos poucos estados brasileiros que não dá dívida pra União. Pelo contrário, a gente paga dívida de outros estados, de gestões incompetentes, irresponsáveis e populistas. Muitos deles de partidos de esquerda. Mas esse é outro capítulo à parte. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque é muita cara de pau o ministro dizer não teve um centavo do estado de São Paulo? Tá louco, meu amigo. Não só, não só a vacina do Butantan foi financiada 100% com o dinheiro do estado de São Paulo, como o dinheiro do governo federal pra financiar cloroquina veio do estado de São Paulo. Como a maior parte do dinheiro do governo federal vem do estado de São Paulo. Como vem dizer que não vem nenhum centavo do estado de São Paulo? Tá louco. Tá saqueando o nosso estado todos os anos. Colocou mais 100 bilhões de rumbo. 100 bilhões de rumbo na lei de diretrizes orçamentárias pra ser paga pela porra do estado de São Paulo e vem dizer que não vem nenhum centavo do estado de São Paulo. Como é que pode sujeito o ministro de estado afirmar um absurdo desse? Ah, mas e aqueles 80 milhões lá que você... Primeiro, os 80 milhões que o governo federal vão ainda repassar, o governo federal ainda vai repassar. Ainda vai repassar. Daqueles 80 milhões, sabe quanto já foi pago? Pago. Uma coisa é você registrar registrar no orçamento um dinheiro que vai ser destinado pra uma prefeitura, pro estado, pro estado, pra uma secretaria de saúde. Outra coisa, outra coisa completamente diferente é pagar. Dos 80 milhões que o governo federal prometeu pro Parque Fabril do Butantan, vocês sabem o quanto já foi pago? Gado bolsonarista, você foi atrás da fonte? Você foi atrás da rubrica no orçamento? É óbvio que você não foi porque você sequer sabe fazer isso. Ainda que soubesse, seria preguiçoso o suficiente pra não ir atrás da fonte porque acredita igual um imbecil em tudo que qualquer membro do governo Bolsonaro diz. Põe na tela, editor, põe na tela pro gado ver. Isso, mas tá vendo esse número aí? Zero. Zero foi pago. Zero. Tudo que foi desenvolvido, cada dose, cada ml de vacina, cada seringa, o salário de cada médico, de cada enfermeiro, o refeitório, o cara que cozinha pro refeitório do médico e do enfermeiro, a faxineira do hospital, o pesquisador, o desenvolvedor, a bolsa desse pesquisador, desse desenvolvedor, os equipamentos, tudo foi financiado 100% pelo povo paulista. E a vacina da Fiocruz, que era aposta do Bolsonaro, e Fiocruz é uma instituição seríssima aqui, sem nenhum demérito da Fiocruz. Ah, foi com dinheiro do governo federal que financiou a Fiocruz. Peraí, o governo federal produz o quê mesmo? Brasília produz o quê? Brasília é a cidade com a maior renda per capita do país, por quê? Tem muita indústria lá em Brasília, né? Tem muito comércio lá em Brasília. Brasília exporta muita soja, né? Dinheiro do governo federal é o quê, ô cara pálida? É dinheiro do estado de São Paulo. Como pode um sujeito, mesmo se eu fui financiado pelo governo federal, ô meu amigo, faz o seguinte então, faz o seguinte, vamos fazer São Paulo parar de mandar dinheiro pra União? Parar. Tudo que é produzido em São Paulo fica em São Paulo? Vamos fazer assim? todos os impostos vamos aqui pro governo estadual? Vamos dar autonomia pro estado de São Paulo? Vamos ver quanta coisa que você vai financiar com o dinheiro do governo federal? Com a grande produção de Brasília? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, gente. vocês sabem que é muito difícil, né? É muito difícil vocês me verem irritado com alguma coisa. Mas vem um sujeitinho desse, incompetente, vagabundo, dizer que foi tudo bondade do governo, é o governo bonzinho, que, ô, quem autorizou o gasto? Ô, Roberto, quem autorizou o gasto? Meu irmão, autorizou o gasto é uma canetada, parece que você, né, que é pra autorizar o gasto você precisou carregar 20 toneladas de pedra pra cima da montanha. Quem autorizou o gasto? Quem é que trabalhou por esse dinheiro que você autorizou o gasto? Ah, é muita cara de pau. É muito cinismo. É muito cinismo. É muito cinismo. E tem gente que acredita ainda. Tá aí, ó, a medida provisória, a rubrica do orçamento do Parque Fabril que o governo federal prometeu e não entregou, prometeu com dinheiro de São Paulo. Pra São Paulo, tá tudo aí. Tá tudo aí. Pra vir agora o Bolsonaro. Bolsonaro que sempre chamou de vacina, né? Ai, é a vacina do calcinho apertada. Ai, não sei o que, não sei o que do Dória. Que Dória, o quê? O Dória só fez o que qualquer político com um mínimo de inteligência faria. Desenvolver a vacina o mais rápido possível pra salvar vidas e também capitalizar politicamente. É óbvio que o Dória quer aparecer. É óbvio que o Dória vai sair presidente em 2022. Ai, e vocês tão fazendo isso porque tão apoiando o Dória? É que apoiando o Dória o cacete. Pelo amor de Deus, gente. Vacina, não é questão de apoiar candidato à presidência da república. Todo mundo sabe que o MBL parou de apoiar o Dória e o Dória ainda era prefeito quando traiu a gente na taxação de serviço de streaming e regulamentação do Uber. Faz muito tempo já, irmão? Parece esquerdista falando se eu critico o PT porque tá com o PSDB que tá cutucando. O petista tá agora bolsonarista também. Ai, se eu criticar o Bolsonaro porque tá com o Dória calcinha apertada. Tô cagando pro Dória. O que importa é vacina e verdade. Verdade. O início da saúde tem que ser homem de falar verdade. É um absurdo ser o Estado que menos recebe dinheiro do governo federal proporcionalmente a que paga. financiar e desenvolver vacina com dinheiro próprio. O governo federal tenta confiscar essa vacina e dizer que ainda que foi o governo federal que pagou com o seu dinheiro de governo federal. Inscreva-se no nosso canal youtube.com barra mblivre Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua.